O nosso destino hoje, a cidade de Itaú. Vamos viajar 106 quilômetros para conferir a festa de emancipação política. 58 anos do município e você que acompanha o Forró Zona TV está convidado a conferir e embarcar nessa viagem. Estamos na Itaú de todos nós, Itaú hoje comemorando 158 anos e nós que fazemos o Forró Zona TV, participamos dessa comemoração e levamos para você, moçoronense, o melhor da festa, o melhor das bandas, a cultura dessa cidade tão receptiva, Itaú. A Itaú de todos nós que comemora hoje e faz festa com o povo de todo o Rio Grande do Norte. A Itaú de todos nós que comemora hoje e faz festa com o povo de todo o Rio Grande do Norte. Amei a volta, não se acolou, não se esqueça agora. Já a mão pra cima, então, vamos projeir a festa com o povo de toda a cidade. A cidade de Itaú conta com mais de 100 mil pessoas, mas pra essa festa de hoje, mais de 40 mil pessoas estão reunidas pra conferir os sucessos da banda Garota Safada e hoje ainda a banda Solteirões do Forró. Festa de participação política, aqui em Itaú, a festa é do povo para o povo de todo o Rio Grande do Norte. Festa de participação política, aqui em Itaú, a festa é do povo de todo o Rio Grande do Norte. São bandas solteirões, bandas de potência, bandas de renome. A festa, ela está bem organizada, porque eu não esperava de ter assim isso na cidade. Pronto, super show de bola. Você viu de onde? Passarão. Eu vim de Tenente Ananias, curtir a festa aqui em Itaú, parabenizar a cidade e divulgar o evento a gente. O Forró Folê, Tenente Ananias. E a festa está muito bacana, nós viemos de Patu e aqui só estamos pra parabenizar a cidade. Porque está de parabéns, a festa é muito organizada, muito bonita. Eu vim de Apodi e só vou parabenizar a festa do Itaú, que está massa, viu? Porque a festa está muito bonita e quero parabenizar. Você veio de onde? Apodi. É uma festa muito bonita, está de parabéns o prefeito Edson Mello. E que o próximo ano seja mais ainda e que todos sejam convidados pra vir uma outra vez no próximo ano. Parabéns a cidade de Itaú, a festa está ótima e vamos curtir a festa. Você veio de onde? De Apodi. E vocês vieram de onde? Manitão. E agora eu estou com a banda das multidões. Garota Safarão, eu tenho que estar presente nessa festa de emancipação política aqui em Itaú. 58 anos ao lado da maior banda de forró do Brasil. A banda que arrasta realmente multidões. É isso, Edson. Mais uma vez, junto com o Paulo Zona TV. Mais uma vez, super feliz. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. E 58 anos, como você já citou, dessa cidade maravilhosa. Que eu tenho um grande amigo que é o Ferrindo Paredão, que é o filho do prefeito. E já estive aqui em outras oportunidades. Mas hoje realmente está impressionante a quantidade de público. Acho que o público está batendo lá em Pó dos Ferros. Por outro lado também, lá para o Mossoró. Está realmente extraordinário. E tudo para ser uma noite inesquecível. E a garota está sempre preparada para isso. Olha, quando fala em cidade de Pó dos Ferros, Apodi, Mossoró. Nós andamos no meio do povo e deu para perceber que veio gente de tudo que é canto para curtir o show da Garota Safada, a preferida. Você sempre minou o Rio Grande do Norte muito bem. E uma das frases que você utilizava é que o safadão é o rei. Sim, Rio Grande do Norte também. Mais do que nunca, essa prova viva hoje aqui, né? É verdade. O Rio Grande do Norte é um estado maravilhoso. É um estado que tem um calor humano muito grande. A galera, quando gosta, gosta de verdade. Assim, isso foi, antes da gente entrar, era o que a galera sempre dizia. Eles dizem, você faz o estado do Rio Grande do Norte quando gosta. Você passa ali 10 anos só dentro do Rio Grande do Norte, rodando as cidades, todas as cidades, né? Isso a gente está podendo ter o prazer do que eu ouvi há 5 anos atrás, mais ou menos. Então, assim, é uma maravilha muito grande, como você falou. Principalmente, tipo, Apodi, uma cidade muito boa aqui. Aqui está o Pautos Ferros, onde sempre foi o show, a redondeza do Pautos Ferros. É, Monsoró, se fala Natal. Então, várias outras cidades do Rio Grande do Norte que... O Rio Grande do Norte inteiro, né, cara? A gente não precisa nem estar citando o nome de cidades aqui. É uma maravilha 100%. O Rio Grande do Norte que fez, sim, aí, o boom no Brasil inteiro. E, Wesley, eu sempre que entro no seu camarim, eu percebo que a família está presente. A presença familiar. Eu sei que você é muito alegre em cima do palco, muito contagiante. A presença familiar, ela ajuda o carisma do artista com o público, com os fãs, também em cada cidade? Ajuda. Ajuda porque quando você tem uma rotina de shows, né? A gente começou agora, essa terça, hoje estamos domingo. A gente começou na quarta, vamos parar agora só na próxima segunda-feira, né? Então, são mais de dez dias de show e você passa esse tempo fora de casa, às vezes a pessoa fica um pouco cabisbaixa, com saudade da família e tal. Rola muito isso. Tem que vir, né? A família está sempre próxima a você, então você já ameniza um pouco, né, o tamanho da saudade e está sempre... Porque a minha alegria, assim, a minha maior alegria, realmente, é subir em cima do palco. Sabe, cara? Quando eu estou em cima do palco, realmente, eu sou outra pessoa. Pô, é mágico, realmente. O palco é muito mágico. E com a família sempre presente, aí junta tudo. Aí a alegria é sempre, sempre. Muito bem. Esse é meu amigo Wesley Safadão, que eu tenho o prazer de conversar. Eu vou deixar outra parte da conversa para o próximo show, porque dia 23 nós vamos estar em Apudi, no Muralhas. Boa Zona TV está lá, vai chegar primeiro que você. Verdade, verdade, verdade. Aproveitar e convidar também a todos lá para o Muralhas. A gente já se torna a cidade de Apudi, dia 23, mais uma noite muito especial. O Rio Grande do Norte inteiro convidado, a todos os forrosíveis, a todos os safadões que curtam o nosso trabalho. Aí, gente, todo mundo vai fudir, dia 23 de dezembro. Vamos lá, vamos lá. Sucesso do Brasil e ser a garota safada que tem passagem garantida no Forrozão na TV. Valeu, Wesley. Valeu, garoto. E aí, gente, todo mundo vai fudir, dia 23 de dezembro. Hoje, a grande cidade, 58 anos, você vê a multidão que tem aí, uma grande festa que nós estamos fazendo na nossa cidade. Nós falávamos que Paulo do Serro era a princesinha do Oeste. E Itaú hoje, como está gravado, me chama a princesa do Oeste. Itaú. A empresa Eden tem uma parceria muito brilhante com essa prefeitura. E gostamos que as pessoas que venham aqui aproveitem de vida, que é um evento grandioso, que serve de exemplo para toda a região do Alto Oeste. E Itaú é uma cidade maravilhosa, que acolhe todas as pessoas que vêm aqui com brilhantismo, segurança. E dizer que venham, que aqui é bom e sempre será um evento grandioso. A tendência é que o evento cresça cada vez mais. Nós queremos agradecer pela presença do Forrozão na TV, se fazer presente aqui na nossa festa de 58 anos de emancipação política. Primeiro, eu quero parabenizar a cidade de Itaú, especialmente o prefeito Edson, que teve tanto carinho para fazer uma festa bonita como essa. E que está repleta de pessoas demonstrando exatamente o sucesso dos 58 anos da cidade de Itaú. Hoje, coroada com um trabalho bonito que trouxe todas as pessoas felizes hoje na cidade de Itaú. O prefeito não tem medida de esforço em manter a cultura do nosso município. E essa festa, a cada ano, cresce. Isso é muito importante para o nosso município. O desenvolvimento econômico, as pessoas que vêm de fora veem como o nosso município tem crescido. E a gente fica muito feliz com isso, com a administração do prefeito, que tem cumprido com todos os seus compromissos de campanha. Isso é muito importante para o nosso município. O que a gente vem proporcionando à população é um momento de alegria e para os municípios, cerca o vizinho, mostrar como se faz a administração. O amor, quando invade o coração, é cheio, é cheio, é cheio de desejo e de tesão. O amor, quando invade o coração, é cheio, é cheio, é cheio, é cheio, é cheio de desejo e de tesão. Para mim é um grande privilégio participar dessa festa. Tive um convite super especial do prefeito Edson Mello. Estou muito feliz com esse convite. Fiz o possível para que acontecesse um show da melhor maneira possível. Estou muito feliz, estou participando de uma festa, uma festa bonita, uma festa que a interação de toda a região, toda a região Alto Oeste, Rio Grande do Norte, está em peso aqui com a gente. Estou muito feliz. Só dizer que Forró com Força está chegando devagarinho, está tentando e a gente está muito feliz em participar. Muito obrigado a você também pela entrevista, porque o seu programa é um programa de sucesso. A gente está junto com você, a gente está feliz, a gente está crescendo. Muito obrigado. Forró com você, a gente está feliz, é cheio, 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 é cheio. Forró com você, a gente está feliz, é cheio, 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 é cheio. Forró com você, a gente está feliz, é cheio. Forró com você, a gente está feliz, é cheio, é cheio. Forró com você, a gente está feliz, é cheio. Forró com você, a gente está feliz, é cheio. Forró com você, a gente está feliz, foi bem bolada. Forró com você, a gente está feliz, foi bem bolada essa música. E quem é o compositor dela? Bem bolada foi o Luciano Quicão, mais uma do Quicão. Eu descobri... Um difícil de vir com ele, não é muito um Quicão, não é? Com certeza, acho que ele se identificou muito com Sout tremões, com Zé Cantor. E quando ele manda a música, a música quando eu gravo já tá no ponto, já estoura Então tá de parabéns o Guicão, grande compositor que nós temos hoje no Mundo do Pó Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte, nosso Forrozão na TV Obrigada, Raílson, olha, tô muito feliz de estar de volta, pra mim é uma honra, né, ter aceitado esse convite dos meninos da 3 Claro que eu tinha saudade dos solteirões, minha bandeira muito bem, mas tô com saudade deles também Mas também da... o pessoal me recebeu super bem e em todas as cidades por onde eu passo E aqui em Itaú, nossa, a galera aplaudiu quando eu entrei, então fiquei muito feliz Pra mim é uma honra estar aqui em Itaú mais uma vez, cidade onde o Sotirões passou várias vezes comigo E lotado, né, cidade está de parabéns mesmo Mossoró te aguarda, logo logo, hein? Logo, logo a gente vai estar lá, inclusive já tem data pra Mossoró, agora no começo do ano que vem Não lembro aqui o dia, mas a gente vai estar de volta aí, se Deus quiser, lançando o quarto CD E é daqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores que encerramos a nossa participação pro Forrozão na TV Na comemoração dos 58 anos do município de Itaú A cidade que recebe os mossoroenses, os norte-riograndenses, a cidade que em clima de festa é bem receptiva Vale a pena conhecer e se apaixonar Itaú, 58 anos, a cidade, o nosso povo